Mais um grande dia, meus amigos! Ontem nós tivemos uma grande vitória no Congresso Nacional, com a aprovação da PEC no Senado, que limita poderes do STF, a primeira de muitas perante a esse desgoverno que aí está, e hoje nós tivemos mais uma vitória, na verdade uma derrota do governo Lula. E como eu venho falando pra vocês, se é derrota pro governo Lula, é vitória pra nós, é vitória para o povo brasileiro. Essa é que é a questão, né? Além disso, nós tivemos aí, só pra variar, mais um escândalo envolvendo o governo Lula. Polícia Federal está no encalço de um dos ministros dele, né? Dos mais de 200 ministérios aí. Sei lá, acho que eu perdi as contas. Já passou de 40? Não sei, né? Isso me lembra até alguma coisa, mas deixa pra lá. A questão é que tem um ministro do Lula aí com um pezinho na cadeia, viu? A cada dia que passa, o cerco se fecha cada vez mais pra ele. Bom, vamos falar sobre isso e sobre outras questões também. Desde já, não esqueça, deixa o seu like aí embaixo e compartilha esse vídeo, tá certo? Vamos começar com essa notícia aqui, olha só. Contra a vontade de Lula, Câmara aprova carteira verde e amarela. Ideia de Paulo Guedes, né? Então, uma ideia aí fomentada no governo Bolsonaro, que o Lula articulou pra barrar e que sofreu uma derrota, né? Vocês vão ver realmente que é um projeto muito interessante para o povo brasileiro. Vejam só. O governo era contra o projeto, mas cedeu diante da pressão dos partidos da base e da intenção do presidente da Câmara, Arthur Lira, de aprovar a proposta. Olha só. A Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira, por 286 votos a 91, o projeto de lei que cria os contratos de primeiro emprego e de recolocação profissional nos moldes da carteira verde e amarela, pretendida no governo Bolsonaro. Haverá redução no valor do FGTS e na contribuição previdenciária para estimular as contratações de jovens ou recolocação profissional de pessoas com mais de 50 anos. O texto segue para avaliação do Senado Federal. Então, vejam que projeto interessante. Isso aqui vai beneficiar principalmente o jovem a conseguir aí, em sua grande maioria, o primeiro emprego e também os mais velhos ali, a partir de 50 anos, a conseguir se recolocar no mercado de trabalho. Então, hoje, essa gurizada aí, principalmente da minha idade, 30, 30 e poucos anos, não pensa, mas um dia ele vai chegar lá, ele vai ter 50, 60 anos e vai ver a dificuldade que é para se recolocar no mercado de trabalho, para conseguir emprego. As empresas não querem pessoas mais velhas, né? Acima de 50 anos. Então, assim, as pessoas não pensam hoje, mas todo mundo vai chegar nessa faixa etária, né? Ou pelo menos espera chegar, né? Então, é um projeto muito importante e eu tenho certeza, né? A maioria de vocês aí concorda que é um projeto interessantíssimo para o povo brasileiro. Vai beneficiar tanto os mais jovens a conseguir o primeiro emprego, quanto os que passaram de 50, que já têm, naturalmente, mais dificuldade para serem recolocados no mercado de trabalho. E vejam só quem foi contra o projeto, quem queria barrar o Lula, o governo Lula. Essa gente é contra todo o projeto que é benéfico para a população. Parece que está na essência do governo do PT, está na essência do governo Lula, né? Porque, claro, é interessante para eles que as pessoas tenham cada vez mais dificuldade para trabalharem, para serem independentes financeiramente, né? Porque uma pessoa independente não está nem aí para o governo, não está nem aí para o que essa gente fica fazendo, né? Então, o que a pessoa quer é trabalhar e viver em paz, né? Então, o governo tem cada vez menos poder sobre essas pessoas. Essa é que é a questão, né? Claro que é uma coisa bem mais ampla aí, demandaria mais tempo para a gente falar sobre isso. Mas como não é intuito do vídeo, fica aqui só os meus parabéns aos parlamentares que articularam a aprovação desse projeto, né? Então, é exemplo da PEC que limita poderes do STF, que foi aprovada ontem, esse projeto aqui o governo Lula também não queria que fosse aprovado. Mas quando viram que não ia ter como não aprovar, que ia ser aprovado, daí eles cederam, né? E abriram mão da coisa, né? Essa que é a questão. Bom, aqui nós temos uma notícia interessante, que essa é mais uma grande derrota para o governo Lula. E como eu disse, se é derrota para eles, é vitória para nós, né? Vejam só, antes de ontem saiu essa notícia aqui, ó. Urgente, parlamentares articulam derrubada de portaria de Lula que restringe trabalho nos domingos e feriados, né? Então, todo mundo viu que o Lula editou uma portaria restringindo ali que patrões e empregados pudessem entrar em acordo, né? E o funcionário pudesse trabalhar no final de semana, domingos e feriados, né? Cara, é normal numa democracia, num país, numa economia liberal, que você que quer fazer um dinheirinho extra, até proponha para o seu patrão. Ô, patrão, posso vir domingo aí, né? A loja, a firma vai abrir. Posso vir aí para fazer um extra? O teu patrão vai te agradecer e você também, se ele topar, né? Porque ele vai ter ali o funcionário num domingo, produzindo para ele, e você vai estar lá podendo fazer um extra, né? Sei lá, você não tem nada para fazer, um domingo chuvoso, em vez de você ficar em casa, você quer trabalhar para ganhar o dinheirinho a mais, né? Qual o problema de se entrar em comum acordo entre patrão e empregado? Ou então o patrão vira para o empregado e fala, cara, está corrido aí, preciso fechar o mês, tem como você vir em domingão, te pagam a mais e tal. Cara, está tudo certo. Se estiver bom para as duas partes, está tudo certo. É assim que deve funcionar numa economia liberal, num país liberal, num país democrático. Mas o Lula, né? Na sua, sei lá, eu vou limitar as palavras aqui, porque na democracia relativa que a gente vive, vocês já sabem, né? O Lula vai lá e dá a cabeça dele e decide que não. É ruim para o funcionário, é ruim para a população poder ter a possibilidade, possibilidade de trabalhar no domingo. Isso não deve existir. Vai lá e editou essa medida aí. Vale ressaltar que essa medida seria válida para alguns setores apenas da economia, não é para todos os setores, tá? Tem setores aí como serviços de emergência e tudo mais que não se enquadram, né? Mas, enfim, depois que nós tivemos essa notícia aqui de que parlamentares estariam articulando a derrubada dessa portaria, veio o ministro e assume a derrota. Ministro recua e decide suspender portaria sobre trabalho aos domingos e feriados. Olha que vitória para o povo brasileiro. Mais uma grande vitória. Pressionado por entidades empresariais, o governo federal decidiu recuar e vai anunciar nesta quarta-feira, anunciou ontem, na verdade, a suspensão por 90 dias da portaria que traria restrições de trabalho aos domingos e feriados em setores da economia. A medida havia sido duramente criticada pelo setor empresarial, que temia perdas no comércio justamente no período de fim de ano. No período de fim de ano, a Black Friday está aí e o cara vai e medita uma portaria dessa. Então, ia cair as vendas, pessoas iam perder o emprego e ia ficar ruim para todo mundo, para patrões e para empregados, ou seja, para a economia, para o país. O governo ia deixar de arrecadar mais. Quer dizer, já estamos com um rombo aí de quase 200 bilhões. Essa é a projeção. Bilhões, com B de bola. E o governo está abrindo mão de arrecadar mais. Aí eu te pergunto, é maldade, é burrice ou os dois juntos? Ou tem mais coisa envolvida aí? Coloque nos comentários a sua opinião. Então, essa foi mais uma derrota para o governo Lula e, como eu disse, mais uma vitória para o povo brasileiro. E, continuando aqui, nós temos a bomba que eu falei para vocês. O Juscelino Filho, ministro das Comunicações, se não me engano, do governo Lula, está com um pezinho aí na cadeia. Polícia Federal está no encalço. Veja só. Bomba. Dinheiro público parou em caixa de empresa de ministro de Lula, diz Polícia Federal. É Polícia Federal que está dizendo isso, não sou eu, tá? Matéria de ontem, dia 22. A Polícia Federal acredita que 2 milhões e meio de reais, repassados via emenda parlamentar pelo ministro das Comunicações, é isso mesmo, do atual governo Lula, Juscelino Filho, tenham ido parar em empresa controlada pelo próprio político. Eu estou indo para não chorar. Bom, o caso em questão, revelado pelo jornal Folha de São Paulo nesta quarta-feira, ele está aí, porque o governo Lula está atacando tanto a imprensa, né? Eles estão divulgando notícias aí incômodas, né? Refere-se ao repasse feito por Juscelino em 2017. Na ocasião, ele era deputado federal pelo Maranhão. O montante milionário serviu, teoricamente, para obras em estradas de terra em Vitorino Freire, município em que Luana Rezende, irmã do hoje ministro, é prefeita, né? Está como prefeita. É para cair o negócio da bunda, como diz o amigo meu. É ou não é, meus amigos? Bom, então a Polícia Federal está no encalço dele, né? Eles acreditam realmente que ele está envolvido nisso. Não é o primeiro escândalo envolvendo o Juscelino Filho, ministro das comunicações, né? Ele já foi pego aí, utilizando de voo da FAB para fins particulares, em tese, não podemos fazer afirmações aqui, né? Dentre outras questões aí, tem realmente muita coisa e não só do Juscelino, de outros ministros também, né? E, cara, não é exclusividade dos ministérios, tá? Tem várias diretorias estatais, autarquias, que tem ali diretores e funcionários indicados pelo governo Lula que estão envolvidos em corrupção, em coisa errada. Parece que é um requisito básico, né? Ser corrupto para ser nomeado a algum cargo pelo Lula, pelo PT. Eu não sei se a pessoa, ela tem que ser corrupta ou se torna depois que é indicada. Porque, olha aqui, ex-diretor da Petrobras, nomeado por Lula, é condenado por corrupção passiva, né? Então, olha aqui, olha aqui a cara do cidadão. Bom, Renato Duque é o nome dele, tá? Em decorrência de evidências de pressão para o pagamento de propinas, a 13ª Vara Federal de Curitiba sentenciou o engenheiro Renato Duque, ex-diretor de serviços da Petrobras, há 7 anos de prisão em regime semiaberto por corrupção passiva, né? Pô, e essa é uma das minhas maiores broncas aqui no Brasil também. Incentivo, cara, a ser corrupto. 7 anos de cadeia. Sabe quanto desses 7 anos ele de fato vai ficar atrás das grades? Talvez um, dois? Aí eu te pergunto, roubar milhões, milhões de reais, milhões e milhões e milhões de reais e ficar 2 aninhos preso só? Muita gente pensaria, pô, vale a pena. Eu trabalho 30 anos e não vou ganhar nem perto disso, né? Muita gente pensa assim e acaba, claro, incentivando, né? Agora, vai roubar nos Estados Unidos? Vai roubar, né? Dinheiro público. Vai roubar dinheiro público nos Estados Unidos. Vai desenhar dinheiro público lá na, sei lá, na Irlanda, na Suíça, na Alemanha, em qualquer país sério do mundo, né? É só no Brasil que acontece esse tipo de coisa. Mas fica aqui a ressalta para que tudo que o Lula toca fica podre, né? Ou já era podre, sei lá. Ou se torna, ou já era corrupto, que aí é um requisito para ser indicado pelo Lula, ou então se torna corrupto, sei lá. Mas cada vez mais a gente vê esse tipo de coisa, né? E para finalizar, nós temos aqui a Marina Silva, sei lá, dando uma surtada, né? Mesmo com alta das queimadas no Pantanal, Marina Silva diz que o Brasil vai chegar de cabeça erguida na COP28. Não é só no Pantanal, não, né? Está pegando fogo lá na Amazônia também. Aliás, cadê aqui o Leonardo DiCaprio? Cadê a Anitta? Cadê toda a turminha que cantou Salve a Amazônia no governo Bolsonaro, né? O Nero, Bolsonaro, que colocava fogo na Amazônia, né? É o Bolsonaro que está colocando fogo na Amazônia ainda? Está colocando fogo no Pantanal? Olha como está Manaus lá, debaixo de fumaça, né? São recordes e recordes aí sendo batidos de queimadas e está todo mundo caladinho, né? A imprensa Globo está recebendo muito bem para não dizer um pio sobre isso. Mas quando era Bolsonaro, ah, meu amigo, aí era 24 horas por dia. Hipocrisia. A gente vê por aqui. É isso, meus amigos. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam, deixem o seu like aí embaixo e compartilhem muito para que ele chegue ao maior número de pessoas possível. Tá certo? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.